Fala, meus amores! Muito bem-vindos a mais uma aula e nós vamos estudar coisa muito importante. Nós temos algo para conhecer a respeito de nós e nós vamos começar esse aprendizado agora. Vamos lá? Aula 33, dia 5 de maio, uma quarta-feira. A área é Ciências Humanas e o tema é Você tem História. Hoje, dia 5 de maio, uma quarta-feira. E você sabe por que nós utilizamos o calendário todos os dias? O calendário faz parte da nossa rotina e ele é muito importante porque nele ficam registrados os dias do mês que nós estamos. Nós marcamos os dias que já se passaram e eles servem para organizar o nosso dia-a-dia, a nossa vida, os nossos compromissos e adequá-los à realidade de outras pessoas. Certo? Então, por isso que a Pró usa o calendário todos os dias e outros. Quanto mais a gente vê, quanto mais a gente fala, mais a gente aprende. O mês de maio já chegou ao quinto dia e hoje nós vamos recordar alguns assuntos de Ciências Humanas que nós já vimos. Mas nós vimos assim, rapidinho. Hoje nós vamos vê-los com mais profundidade. Na última aula nós vimos que todas as pessoas têm nome e têm sobrenome. Nós vimos a árvore genealógica, a sua importância, o porquê que nós fazemos uma árvore genealógica. Nós vimos a importância da linha do tempo, vimos que existem muitos modelos, mas que todos têm a mesma finalidade. Nós estudamos as fases da nossa vida, de infância, adolescente, a fase adulta e a velhice. Tudo isso nós já estudamos. Nós também vimos que a vida passa em segundos diante de uma câmera, mostrando que de jovens até velhinhos, nós precisamos estar atentos a esses sinais e registrar tudo o que acontece. Porque de repente a gente cresce, fica adulto, envelhece e precisamos ter registrados coisas importantes e marcantes da nossa vida. O nosso tema de hoje é você tem história. Você sabia que cada pessoa que nasce é um livro de histórias andando pelas ruas? Não sabia? Fique sabendo. Como a nossa história é registrada ao longo do tempo? Você sabe como ela é registrada? Ela é registrada através de fotos, de vídeos, linhas do tempo, objetos guardados como recordação. Tem famílias que têm uma caixa com objetos dos primeiros filhos, dos primeiros netos ou os primeiros objetos de cada filho, de cada neto. Isso fica guardado e as gerações futuras, os próximos netos, os filhos dessas pessoas, os donos dos objetos, podem ver coisas que eram dos seus antepassados. E isso é muito importante. E nós também vimos e registramos a nossa história em documentos oficiais. Você lembra quais foram os documentos oficiais que nós vimos nas últimas aulas? Isso mesmo. Olha só. Todos esses itens são objetos antigos. Cartas, livros, documentos, sapatinho. Essa pena aí é uma pena de inteiro. Era como as pessoas escreviam antigamente. A pena servia de caneta. Relógios antigos, chaves, tesouros. Isso aí já conta uma história. Quando você olha para isso, você já sabe que não é de hoje. É do passado. Nossas memórias e nossa história. Todas as pessoas, crianças e adultos, são seres históricos. Ou seja, fazem parte da história que está sendo contada e vivida. Quando escrevemos um texto, tiramos uma fotografia, ou gravamos um vídeo, estamos produzindo registros que farão parte da história de outras pessoas. Muitas pessoas poderão ter acesso a elas. Por exemplo, você já viu alguma foto dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós? Você já percebeu que isso foi registrado para eles? Mas que você teve a oportunidade de ver? Ou seja, foi a história de alguém. O registro histórico de uma pessoa e que faz parte da sua vida. O costume de guardar os objetos da infância, fotos, escritos antigos, nos fazem conhecer o passado, entender o presente e planejar o futuro. Quando eu era pequena, eu e a minha irmã, todos os bilhetinhos de dia das mães, as cartinhas, a minha mãe guardava numa caixinha. Tinha folha que já estava amarela, parecendo que já estava se desfazendo. Mas a minha mãe guardava e dizia bem assim. Isso aqui foi quando você começou a escrever, você escreveu esse bilhetinho para mim. Aqui foi no dia do meu aniversário. A minha mãe tem esse costume de guardar as coisas e mostrar para as pessoas depois. Hoje, as minhas filhas e os meus sobrinhos podem ver essas cartinhas. E na sua família? Existe algo que foi dos seus avós ou dos seus pais e que eles guardem hoje como uma doce memória? Uma lembrança. E você, o que tem seu guardado para que alguém veja lá no futuro e que você recorde? E que a pessoa conheça a sua história de quando você era criança. E aí? Já começou a pensar no que você pode guardar? Documentos e os registros pessoais. Quando nascemos, todas as informações são registradas na certidão de nascimento. E isso nós já vimos em uma outra aula. Mas vale a pena reforçar. Na certidão de nascimento, estão lá o dia, o mês e o ano que nascemos, a hora e o local, o nome dos pais e dos avós. Lembra que a Pró falou que quando o bebê nasce, ele tem um sinal diferente, tipo a manchinha no rosto, as sardinhas, um sinal pelo corpo. Todos os seus sinais que identificam você sendo o único, estão lá naquele documento. E ainda bebês, nós recebemos também a carteira de vacinação, que é um documento pessoal e oficial. Recebemos esses documentos porque é direito nosso. Desde o nascimento, nós temos um nome e uma nacionalidade. Nós precisamos ter um nome, uma identidade pessoal. É nosso direito ter o nome. E uma nacionalidade, porque todas as pessoas precisam pertencer a algum lugar nesse mundo. Quando conhecemos os nossos documentos de identificação, podemos perceber as nossas individualidades. Até mesmo se formos irmãos gêmeos idênticos, nunca seremos igual ao nosso irmão ou à nossa irmã. Mesmo tendo o rosto parecido, cabelo parecido, ter nascido no mesmo dia, quase que na mesma hora. Mas cada pessoa é única e possui todas as suas individualidades e que são registradas, principalmente na certidão de nascimento. Nós somos seres únicos e isso ninguém pode mudar. Olha só, essa é a família Santos. A família Santos é bem crescida. José Carlos Góes dos Santos casou com Mônica Xavier Silva, que passou a se chamar Mônica Xavier Silva dos Santos. E tiveram três filhos. Carlos e Elisa, que são gêmeos, e Felipe, que ainda é bebê. E adotaram um cachorrinho também. O casal registrou os filhos no cartório da sua cidade e na certidão de nascimento de cada filho, o registro é assim. Carlos Silva dos Santos, Elisa Silva dos Santos, Felipe Silva dos Santos. E no seu registro, como está escrito o seu nome? O nosso nome é muito importante. Ele carrega o nome que escolheram para nós e carrega o nome da nossa família. E nós já estudamos isso em outra aula. O sobrenome é a parte que herdamos do pai e da mãe, ou da mãe, ou dos avós, quando nós passamos a ser filhos legítimos dos nossos avós, através de documentos oficiais. Meus documentos pessoais. Olha só, os primeiros documentos da gente. O nosso primeiro documento de identidade é aquele abraçadeirazinha que recebemos na maternidade quando a mamãe nos tem. Ali tem bem assim, RN de Dona Maria, de Dona Felipa, de Dona Constância. E através daquele documento que tem as nossas medidas, peso, altura e o nome completo da nossa mãe, é que podemos ser registrados com esses dados. E aqui também tem um outro documento pessoal, que é a carteira ou o cartão de vacinação. Na frente tem as suas informações pessoais. E atrás e dentro constam as vacinas que você já tomou e que você precisa tomar. Outros documentos pessoais. Muitos de vocês já devem ter a carteira de identidade e o CPF também. Mas a gente vai ficar hoje com a carteira de identidade. Na carteira de identidade, nós temos a nossa foto e a nossa digital. Gente, essas marquinhas que nós temos nos dedos, elas são únicas. Ninguém no mundo vai ter uma digital igual a sua. Na outra parte, no verso da identidade, nós temos o nosso nome, a filiação, a naturalidade, que é o nome da cidade que nós nascemos, a data do nascimento, a hora do nascimento, o peso, o local, o sexo, se a gente nasceu menino, se a gente nasceu menina, e a medida. Esses são os nossos documentos. Esse é o documento de registro geral, que a gente chama de RG. A certidão de nascimento, e que ela deve ser preenchida apenas com os nossos dados. Elisa e Carlos são gêmeos. E na certidão, precisa constar, quando a criança é gêmea, se ela tem o irmão gêmeo, é menino ou menina, o número do documento, o nome completo, todas as medidas. Tudo em relação ao irmão gêmeo, precisa constar na nossa certidão de nascimento. Porque nós nascemos no mesmo dia, dividimos o mesmo pai e a mesma mãe, e para não confundir, na hora de tirar os outros documentos, que nós teremos que tirar ao longo da nossa vida. Então, na certidão de nascimento, embaixo do nome certidão de nascimento, vai o nosso nome. E preenchido. A data, o nome dos avós, o nome dos pais, o município de nascimento, e tem também o nome do município de registro. Muitas das vezes, não tem maternidade numa cidade, e a pessoa precisa levar a gestante a uma outra cidade para ter o neném. Aí, o que acontece? Tem que ter o nome da cidade onde o bebê nasceu, e o nome da cidade onde o bebê foi registrado. Filiação, você já sabe, é o nome dos nossos pais. Na carteira de identidade, essa mulher não é de verdade não, viu gente? Foi a PRO que montou. Essa foto é de bonequinho da internet. Mas eu queria que vocês vissem como é a identidade. Essa digital também. Não é uma digital da PRO. É uma digital que a PRO pegou uma foto na internet e colocou aí, tá bem? Quando a gente pega um documento e a gente usa coisas verdadeiras, a gente está cometendo um crime de falsidade ideológica. Então, para não cometer um crime, o que a PRO fez? A PRO montou com desenhos. Então, o que acontece? Como a PRO falou, na frente nós temos uma foto e a nossa digital. E a PRO preencheu os dados dessa pessoa. O nome dessa mulher de mentirinha é Anastácia Simplório Gouveia, filha de Anaílza Oliveira Simplório e Estácio Gouveia. A naturalidade dela é Augusto Limense. Augusto Limense é da cidade de Augusto e Lima. E a data de nascimento é 20 de fevereiro de 1953. Ela nasceu a zero horas, ou seja, meia noite. Ela é do sexo feminino, nasceu com 3,750 kg e com 54 centímetros. O local de nascimento foi a Maternidade Municipal de Augusto e Lima, em Minas Gerais. A carteira de identidade recebe o nome também de Registro Civil, mas a gente sempre fala o RG. Já viu seus pais, seus responsáveis, seus avós perguntando, ô menino, ô menina, você viu onde eu guardei meu RG? O RG é esse documento aí. Olha só quantos documentos oficiais a PRO trouxe hoje. vários documentos. Nossa história é registrada através de fotos, vídeos, material escrito, objetos de recordação e nos mais diversos documentos pessoais que vamos adquirindo desde o nosso nascimento. Quando nós crescemos, aí nós temos carteira de habilitação, carteira de reservista para quem vai para o exército, a carteira de trabalho. nós temos passaporte, cartão do SUS, a carteirinha do conselho quando a gente é formado em algum área que precisa daquela carteirinha. Temos o título de eleitor. Quando a gente casa, a gente passa a ter a certidão de casamento. Ou seja, a nossa vida toda precisa de registros oficiais para que possamos possamos constar na história da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Por isso que nós somos seres históricos. Nós somos livros de história andando pelas ruas da cidade. Vocês saberiam dizer para mim quantos e quais documentos vocês já possuem? Conta aí, pensa aí direitinho. Quantos documentos oficiais você já tem? E se você sabe o nome deles? Isso. A atividade esta está lá no caderno de orientações. Você vai precisar ler bem direitinho tudo o que está escrito lá. Se você tiver dificuldade, vai pedir ajuda a um adulto. É muito importante que na hora da atividade você esteja supervisionado por um adulto ou uma pessoa um pouquinho mais velha do que você para orientar, para ajudar. Ok? Então vamos lá. A PRO colocou a foto do que está lá no caderno de orientações. Mas você não pode ficar só aqui na aula do YouTube. Você precisa ler o seu material, estudar, assistir a videoaula e fazer as atividades que o seu professor ou a sua professora encaminha para você através da troca de material lá na sua escola. Responda no seu caderno. Além da linha do tempo, o que mais você pode usar para registrar a sua história? Você vai colocar a respostinha lá. Lembrando que no início da frase, letra maiúscula e no finalzinho, um ponto final. Pergunte à pessoa mais velha da sua família se é algum objeto que era utilizado quando ele era criança e que atualmente não se usa mais. E você vai escrever o nome desse objeto. Certo? Você sabe quais são os dados sobre você presentes na sua certidão de nascimento? Na outra aula sobre certidão sobre documento eu disse para vocês que a certidão de nascimento é um documento oficial e ele precisa ser manipulado, manuseado com muito cuidado. O documento oficial ele precisa ser guardado num classificador ou num saquinho plástico para evitar que seja molhado que fique úmido porque esse documento a primeira vez que a gente tira ele é gratuito mas depois a gente tem que pagar para tirar a segunda via de todos os documentos oficiais e não são coisas baratas. Outra coisa se você perder algum documento desse alguém pode se apropriar da sua identidade e utilizar o seu nome para coisas que não sejam tão agradáveis. Por isso que os documentos precisam ser guardados em casa de forma segura, tá bem? O que que acontece? Lá na sua certidão tem dados e informações sobre você e com a ajuda de um adulto de um responsável você vai encontrar as informações. As informações que você vai copiar no caderno ou na folha pautada que a escola enviou ou no papel sofite que é o papel ofício branquinho o material que a escola mandou é esse que você vai utilizar, tá bem? Você vai anotar os nomes dos parentes que aparecem na sua certidão. Quais são os nomes que aparecem lá na certidão? Da mãe ou do pai da mãe dos avós e esses nomes você vai transferir eles para o papel o caderno ou aquele que a escola enviou. Qual foi o local e o horário em que você nasceu? Você também vai anotar isso, ok? Uma resposta por linha coloca lá a resposta tudo bonitinho e os nomes dos parentes você vai colocar em forma de lista vai ficar mais organizado melhor para você ler e para o seu professor ou professora também, ok? Você vai colocar o local e o dia em que o registro da certidão foi feito. Muitas crianças fazem o registro já saem da maternidade com o registro outras não a minha filha mais velha eu só consegui registrá-la três dias depois que ela nasceu então eu tive que anotar todos os dados dela numa agenda e o pai foi ao cartório registrar às vezes não dá como registrar no mesmo dia no horário cartório está fechado ou a maternidade é pequena e ainda não tem esse departamento de registro de recém-nascidos atividade está no caderno de orientações e você vai fazendo uma folha à parte no mais tudo isso que nós falamos hoje mostra que nós temos uma história e que essa história ela é vivida por nós e que outras pessoas terão acesso a essa história eu tenho uma sugestão para você que tal você pegar ou uma garrafinha ou uma caixinha de sapato e escrever hoje algo que você queira para o futuro e você vai guardar isso como se fosse uma cápsula do tempo daqui a cinco meses pronto em dezembro você abre aí você lê o papelzinho e vê se você já está perto de conseguir isso ou se você já conseguiu você também pode guardar uma foto da sua turminha do segundo ano quando você iniciou a aula se a profe fez uma foto de vocês uma foto da sua professora do melhor amigo e guardar e começar a fazer a sua caixa de recordações ainda criança e quando você tiver adulto a sua caixinha de recordações vai ser um sítio de informações vai ter tantas informações e essas informações farão parte da vida de outras pessoas você tem uma história e a história é muito bonita e precisa ser bem contada um beijo no seu coração e até a próxima aula para a próxima aula Legenda Adriana Zanotto